Doze novilha gira aí pra vender, ó, doze Olha aí que é um gado Um gado diferente aí, ó São doze Tudo no padrãozinho só de raça, ó Ai, 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 grugado, grugado Bucadense com bezerrinho na barriga já, ó Olha aí que é um gado, viu, ó, são doze Olha o tamanho da novilha Ah, gira pra aí agora Olha aqui novilha arrumada São doze Tudo no padrãozinho só São doze novilha Acaba que encostar um gado com muita raça tá aqui, viu Um gado diferente, ó São doze novilha Olha aí mesmo Olha, ó, são doze Um gadão, ó O gado tá esbarregado porque ele tá viajado, ó São doze novilha aí, ó E aí